Antes de começar o vídeo, eu quero agradecer ao Arthur por essa cartinha. Gente, coisa mais fofa. Olha que bonitinho, gente. Arthur, muito obrigada, tá? Gente, ele é de Goiânia, é muito longe daqui. Então, se você quiser mandar algum presentinho, alguma cartinha também, você pode mandar nesse endereço aqui. É só você chegar lá no correio e falar assim, ó, seguinte. Quero mandar esse presente aqui pra esse endereço, que aí o seu presente já vai pra minha caixa postal. Arthur, um grande beijo pra você. Então, gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo super legal, que é sobre como usar o aparelho. Porque tem muita gente que me pediu algumas dicas, porque tem algumas pessoas que vão usar aparelho ou que colocaram recentemente. Então, como vocês pediram muito pra mim, hoje eu vou falar pra vocês como é usar aparelho. E o primeiro tópico é o molde do aparelho. Antes de colocar essa belezura aqui, você tem que fazer o molde. É tipo uma massinha que a moça coloca aqui na sua boca. E, tipo, ocupa muita parte da sua boca porque tem que pegar todos os dentes. E aquilo lá, gente, é horrível. Porque não pode fazer nada, não pode engolir saliva, você tem que ficar quieto e só ficar respirando aqui. E essa massinha, ela vai endurecendo, porque vai fazer o molde pra fazer o aparelho. E quando a moça tira aquele negócio, gente, é horrível. Dá uma ânsia. Vocês não têm noção. É muito ruim, sério. E a próxima dica é sobre a borrachinha do aparelho. Se você vai colocar a primeira vez o aparelho, é bom você não colocar uma cor muito chamativa. Tipo um azul, um rosa, assim. Porque quando a gente vai colocar o dente... Quando a gente vai colocar o aparelho, o dente vai estar um pouquinho separado, claro. E se a gente colocar uma cor muito chamativa, ele vai mostrar muito o dente separado. Então, uma dica que eu dou pra vocês. É bom usar cores neutras. Pra mim, é melhor o cinza, porque aí não mostra tanto o dente separado assim. Agora, uma cor um pouquinho mais chamativa vai mostrar o dente tudo separado. Então, é bom você colocar uma cor um pouquinho mais neutra na borrachinha. Pelo menos no começo. Depois que o seu dente ficar certinho, aí você pode colocar uma cor bem pá, assim, sabe? Que vai ficar bonito. Agora, sobre a dor, gente. Muita gente tem essa dúvida de como que é a dor do aparelho. Na verdade, antes de colocar o aparelho, a gente já começa com aquela pressão psicológica, né? Todo mundo começa a falar assim. Não, vai doer muito. Nossa, quando você acordar, vai estar tudo grudado. Vai começar a sangrar, não sei o que. Eu vou me ferrar com o aparelho. Só que não é bem assim, gente. Na verdade, é de pessoa pra pessoa. Tem algumas amigas minhas que eu perguntei e elas falaram assim que não sentem muita dor. Agora, tem outras que falaram assim que dói bastante. Agora, na minha opinião, eu acho que não dói muito. Quando eu coloquei aparelho, eu tava lá no consultório e tal. Aí, eu não tava sentindo dor. Sabe? Eu só tava sentindo um negócio aqui na minha boca. Tem até vídeo pra vocês. Eu vou deixar aqui no card. Eu não tava sentindo muita dor. E aí, quando eu cheguei em casa, o que eu falei pra minha mãe? Eu vou comer bastante, porque eu tenho certeza que daqui a pouco vai começar a doer. E aí, eu comecei a comer um monte de coisa. E só depois de noite que começou uma dorzinha. E a dor, gente, não é uma dor insuportável. Fica meio que latejando, sabe? E qual que é a sensação? Quando você encosta, parece que o dente tá mole. Por quê? Porque o dente tá se movimentando. E quando a gente encosta, parece muito que ele tá mole. Mas a dor, gente, ela é importante. Porque tá mostrando que o dente tá se alinhando e tá ficando perfeito. E, gente, tem uma coisa muito importante também. Que é a serinha. Tem uma cera que o dentista sempre dá quando você vai colocar o aparelho. E pra que serve essa serinha? Na manutenção, quando vai trocar esse ferrinho, acaba machucando aqui atrás, ó. Porque, às vezes, sobra a pontinha desse ferrinho aqui atrás. E acaba machucando muito a gengiva. Às vezes, corta, faz um furinho aqui na bochecha. Então, dói bastante. Dói muito. Às vezes, até gruda. Eu fico muito desesperada quando isso acontece. Só que, não fique em pânico. Como que funciona a serinha? Se tiver alguma parte do seu dente que tá machucando, você pega a serinha, faz uma bolinha com ela e coloca na parte que tá machucando o seu dente. Que aí fica tudo tranquilo. E é bom também você comprar uma pomadinha. Pra esse caso cortar, aí você passa. E aí é tudo tranquilo. Então, não se esqueça. Se você for no dentista pra colocar o aparelho, peça pro dentista a serinha. E aí vocês me perguntam assim. Se dói muito, como que eu faço pra comer? Prejudica na hora de comer? Gente, eu vou ser sincera com vocês. Prejudica. Só que, tipo assim, não é uma coisa que vai durar pra sempre, igual eu falei na dica anterior. Vai durar só um pouquinho. Tipo assim, nos primeiros dias que eu coloquei o aparelho, eu só tomava sopa. Só sopa. Porque eu não conseguia comer mais nada. Eu demorei muito tempo pra comer bolacha, gente. Eu demorei muito tempo. Carne. Carne quando tá fazendo aquele churrasco, a gente pega a carne e rasga assim. Não dá. Nos primeiros dias, não dá. Eu só conseguia comer carne um pouquinho depois de uns 3 dias, que eu picava e colocava na boca ainda. Então é bem complicadinho. Só que, igual eu falei, não é uma coisa que dura pra sempre. Hoje, por exemplo, hoje eu como tudo que eu quero. Como bolacha, chips, tudo isso. Só que aí o problema é na hora da manutenção. Porque quando você vai fazer a manutenção do aparelho, ele fica doendo um pouquinho também. Porque na manutenção, o que vai fazer? Ele vai trocar esse fio aqui, tá vendo? Ele troca esse fio. Então o dente tem que se acostumar de novo. Dói um pouquinho. Só que isso é por uns 2 dias só. E por falar em comida, a gente não pode esquecer da limpeza do aparelho, que é super importante também. Se você não tá usando o aparelho agora, como que você faz pra limpar os seus dentes? É só você passar o fio e escovar os dentes. Só isso. Agora, se você vai colocar aparelho, aí o negócio vai ser diferente. Você precisa ter muita calma e paciência também. Porque demora. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês essa escovinha aqui, ó. Que é pra ficar limpando esses quadradinhos aqui, ó. Então tem dois lados, você vai limpando. E agora, sobre o fio dental. Que muita gente tem dúvida sobre isso. Aí tem isso daqui, gente. Que é tipo uma agulha, sabe? Quando você vai costurar. Tá vendo que tem essa parte aqui, ó? Aqui você vai colocar o fio dental. Aí você faz um nó, e aí você passa pelo fio, e vai passando pelos ferrinhos do dente. Só que por que tem que ter muita paciência? Porque você tem que fazer isso em cada quadradinho. Então é tipo, aqui. Você coloca, amarra, faz assim, e tira. Então demora um pouquinho. Só que vale a pena, né, gente? Porque o dente vai ficar todo bonitinho, todo escovadinho. E bem cuidado também. Agora, gente, eu vou falar sobre um negócio um pouquinho nojento, tá? Pra quem não usa aparelho. Quando a gente come, é só passar a língua e a comida já sai, certo? Agora, pra quem usa aparelho, a gente fica meia hora assim, ó. Por quê? Porque dá pra sentir a comida aqui, ó. E dá muita agonia. E aí a gente fica passando a língua pra ver se aquele negócio sai. E às vezes não sai. E às vezes a gente tá num churrasco, na casa de algum amigo. E aí demora um pouquinho pra sair e dá muita agonia, sério. É um pouquinho nojento, só que eu preciso passar a verdade pra vocês, né? A gente tá sendo sincero aqui. Eu gravei esse vídeo pra vocês, porque igual eu falei no começo do vídeo. Tem muitas pessoas que vão colocar aparelho, que colocaram recentemente. Então eu tive que passar essa mensagem pra vocês. Muita gente me pediu no Instagram. Só que eu sei que vocês gostam muito de vídeo de brincadeira, trollagem. Só que o certo é atender a todos os meus inscritos, não é verdade? Então eu tô aqui trazendo esse vídeo pra vocês. Eu espero muito ter ajudado vocês. Não precisa ficar com muito medo se você vai colocar aparelho. Porque não é tudo aquilo que o povo fala. Eu tenho certeza que em um mês você já vai se adaptar com o uso do aparelho. E pensa que tudo isso que você tá passando agora com o aparelho, vai valer a pena no final. Gente, eu sempre imagino eu lá, toda plena, postando foto sorrindo no Instagram. Então tipo assim, vale a pena. Porque daqui a um tempinho você já vai tirar e seu dente vai tá perfeito. E se você gostou desse vídeo, não sai daqui sem deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações, ok? Então é isso. Um grande beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!